olá meus amigos sejam todos bem vindos ao nosso canal vida na roça tá meus amigos já peço para quem não foi inscrito já se inscreve no canal tá para estar acompanhando aí nossos conteúdos aperte aí no joinha tá para fortalecer nosso canal como prometido né eu vou estar mostrando aí a colheita do nosso pimentão viu aqui meus amigos olha e vou estar ensinando quais são os principais para tirar meus amigos hoje o pimentão está fazendo cinquenta e oito dias ainda né as previsão era de setenta e cinco dias mas como o preço está bom meus amigos nós já estamos fazendo essa colheita aí tá com cinquenta e oito dias tá você só vai tirar só colher o que tiver já já bem bem firme tá ó meus amigos aí você vai estar tirando aqui ó e x assim só os maiores tá meus amigos ó essa parte aqui já fica para outra colheita tá aí você vai tirando só os graúdos mesmo meus amigos ó e os mais resistentes ó ó meus amigos aí ó vai procurando só os graúdos tá ok quero mandar um alô aí os nossos amigos também quero agradecer aí os quatorze mil inscritos né e voltar aqui divulgando aqui também o canal aí de alguns colegas nossos aí que pediram também tá se seu nome não tiver aqui você manda aí mensagem no whatsapp no youtube aí nas mensagens é tem um canal na minha é minha rotina no sítio tá canalzinho aí da mulher aí show de bola eu achei esse canal no youtube gente a mulher lá é fera viu ela faz de tudo lá no sítio dela lá também mandar um abraço aí para o canal hortaliças ribeiro um abraço para o meu amigo fagner matias aqui do ceará diversidade no sítio também beleza outro canal abraço aí diversidade do sítio aqui na horta você aprende um abraço aí para o canal aqui na horta você aprende rapaz lá planta de tudo também cara lá é fera o canal geocaçador o canal vida na roça ou vida no campo o canal agronóis e também para o meu patrão sadam aqui mesmo do ceará tá um abraço aí para esses canal também divulgando aí vocês quiserem entrar lá no canal da rapaziada aí vocês entram lá tá para dar aquela força também no canal deles pois é meus amigos então nós já estamos encerrando a nossa colheita de hoje a primeira colheita para quem quer saber vou mostrar para vocês ali a quantidade de cachos que já tiramos né nós já estamos finalizando só falta três carreiras só então meus amigos hoje nós pedimos quinze caixas né tá aqui já estamos terminando de completar as quinze caixas hoje tá a nossa primeira colheita aí provavelmente na outra colheita já vai dar bem mais né também tem uma pergunta do inscrito aí que perguntou qual é a média de caixa que tira a cada mil pés né por colheita gente quando está bem na bem no meio da colheita mesmo né a pessoa chega a tirar aí de cinquenta caixas a mais viu a cada mil pés cinquenta caixas a mais por colheita tá a cada mil pés ok esse foi o vídeo de para quem gostou não se esqueça de dar o joinha tá e não perca o próximo vídeo que eu vou estar explicando o que nós vamos começar a aplicar lá no tomate tá logo depois do transplante quais são os inseticida e os fungicida logo de início tá para quem quiser pegar do começo tá assista no próximo vídeo que eu vou estar explicando e mostrando tá que já comecemos a aplicar lá os fungicida e inseticida ok tchau tchau a todos até o próximo vídeo